MC da Leste ficou com mulher de traficante? Bom família, eu já vou logo avisando, tá? Que isso que eu vou falar a seguir foi o que saiu na mídia Não tem nada a ver, não é nada de opinião pessoal nem nada Tudo que eu vi em sites ou em reportagens da mídia, tá bem? MC da Leste se envolvia com uma garota de programa chamada Amanda E eles ficaram várias e várias vezes Só que pior de tudo, que a Amanda, ela era casada com um traficante perigoso E esse traficante avisou para o da Leste Para ele sumir da vida dele, senão o pior iria acontecer E o da Leste sem medo nenhum, continuou conversando com essa menina, né? Então, esse traficante decidiu planejar um assassinato ao rei do funk E infelizmente deu certo Família, se gostaram desse vídeo, deixa o like, tá? Vai ajudar muito o canal E se querem outras teorias sobre a morte do da Leste Comenta aqui embaixo algum tipo de teoria que eu faço, tá bom? Um abração para todos que acompanharam o vídeo até aqui E aí E aí